Ela tem estado em sintonia com a agenda do poder executivo. Cumprimentar os vereadores de Belém e de diversos municípios do nosso estado aqui presente. Cumprimentar a população para esse, cumprimentar Belém acima de tudo. Festejar a democracia, festejar estarmos juntos hoje para entregar este presente para a nossa capital. Cumprimentar a imprensa nacional, a imprensa paraense que prestigia este ano. Meu caro presidente, hoje é um dia de festa. Hoje Belém ganha seguramente um novo cartão postal, um novo ambiente para o encontro das pessoas, para que as famílias possam...